Ok, então, vamos lá. Sim, vamos lá. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos lá. Me enganou, né, mano? Ah, isso aqui é uma bomba maior. Vamos lá. 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 É só ver aqui, espero que tenha alguma coisa. Tem não. Salvar, né? Imagina que fosse inimigo. Hum, tá. Acá, minha. Ah, mano. Espera aí. Vixe, eu esqueci do espelho. Ah, mano. Valeu de nada. Deixa eu só trocar aqui o espelho. Deixa eu só trocar aqui. Não, não, não. Não, não, não. 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 E agora, não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Pior que não, não. Não, não. Então, não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.